Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. E o Grêmio, hein? Rapaz, tá cada vez pior a situação do Grêmio. O time não se acerta, não se encontra. E o roteiro pra ser rebaixado está sendo seguido, né? Contratações de jogadores com idade avançada, time que não se encaixa, várias trocas de treinadores. E hoje pra completar essas cenas lamentáveis, ainda tem 11 jogos que eu vou falar daqui a pouco. Se for rebaixado, será o tri-rebaixamento do Grêmio. Terceira vez em sua história. O Grêmio foi rebaixado em 1991 e foi rebaixado em 2004. E se for rebaixado esse ano, 2021, será o tri-rebaixamento. Uma marca muito, muito horrível na história de um grande clube, né? Assim como outros grandes clubes, o exemplo do Palmeiras tem 12 rebaixamentos. O próprio Vasco, que agora tem 3 rebaixamentos, ou 4 rebaixamentos na verdade. O Botafogo com 3 rebaixamentos, né? Tô dizendo dos clubes maiores, né? Os outros tem um rebaixamento só. Os únicos clubes que não caíram é São Paulo, Flamengo e Santos. O resto todo mundo já foi rebaixado. Mas alguns com vários rebaixamentos. E o Grêmio pode se tornar mais um nesse eletro grupo de 3 vezes rebaixado, né? O Grêmio tem uma tabela muito difícil. O Grêmio tá muito mal colocado no campeonato. O Grêmio agora está em 19º, né? Com 26 pontos. 26 pontos é muito pouco ponto. Em 27 jogos. Ou seja, o Grêmio tem menos de um ponto por jogo. 26 pontos é muito pouco, né? O Grêmio ainda tem 11 jogos a realizar. São 11 jogos difíceis. O próximo jogo do Grêmio já é contra o Atlético Mineiro. Que é o líder do campeonato. No Mineirão. Que tarefa indigesta do Grêmio. Depois o Grêmio tem um clássico no final de semana contra o Internacional no Beira-Rio. Já pensou se o Grêmio perde pro Atlético na quarta e perde no final de semana pro Inter? A situação já está feia. Pode piorar. Depois desses dois jogos o Grêmio recebe o Fluminense. Está lutando pra ir pra Libertadores. Muito difícil a situação do Grêmio. Depois em sequência pega o América Mineiro lá no Independência. O América Mineiro que vem bem. Olha só que sequência do Grêmio. Horrorosa. E o América Mineiro também está lutando pra ir pra Libertadores. Porque provavelmente teremos nove vagas. Provavelmente não teremos nove vagas. Porque as finais da Libertadores e da Copa Sul-Americana são com clubes que estão bem colocados no Brasileirão. Então provavelmente isso gerará mais vagas pra pré-Libertadores. Então o América Mineiro também tem chance. O adversário está jogando bem. Depois o Grêmio recebe o Red Bull Bragantino. Também é um bom time. Olha só a situação do Grêmio. Depois o Grêmio vai pegar um time que já está praticamente rebaixado. Que é a Chapecoense. Não é um jogo em Chapecó. Provavelmente o Grêmio vencerá esse jogo. Depois o Grêmio recebe o São Paulo. Que também está lutando pra ir pra Libertadores. Aí depois o Grêmio vai a Salvador enfrentar o Bahia. Que é um confronto direto na luta contra o rebaixamento. É um jogo difícil. Mas o Grêmio, eu acho que o Grêmio é mais time que o Bahia. Depois, encerrando o campeonato, tem o Corinthians fora de casa. Outro time que também luta para chegar na Libertadores. Tem o Flamengo. Um jogo atrasado do começo do campeonato. Daquela época da Copa América. Que é um time que está lutando para tentar chegar no Atlético Mineiro. Tenerá o título do Atlético Mineiro. E pra encerrar, o último jogo do Grêmio é justamente contra o Atlético Mineiro. Que se o Atlético Mineiro já for o campeão, será um jogo que o Grêmio terá a chance de vencer. Mas se o Atlético Mineiro estiver precisando da vitória pra ser campeão, será muito difícil. A situação do Grêmio é difícil demais. Vou repetir os jogos. Atlético Mineiro, próximo jogo, no Mineirão. Internacional, no Beira-Rio. Fluminense, na Arena do Grêmio. América Mineiro, no Independência. Red Bull Bragantino, na Arena do Grêmio. Chapecoense, lá na Arena Condá, em Chapecó. Recebe o São Paulo, na Arena do Grêmio. Vai a Salvador, pegar o Bahia. Enfrenta o Corinthians, na Arena Corinthians. Flamengo, em casa, na Arena do Grêmio. E pega o Galo, em casa. É uma situação difícil demais para o Grêmio. O Grêmio que está nada mais, nada menos com jogos a menos. Mas jogos a menos é contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro. Então é uma situação muito complicada. E o Grêmio está com 26 pontos. Nossa, é muito ponto. 7 pontos fora da zona. O primeiro time fora da zona é o Bahia, com 33 pontos. Só que o Bahia tem 3 jogos a mais que o Grêmio. 3 jogos a mais, mas tem 7 pontos já feitos. Tem 33 pontos, o Grêmio está com 26. 7 pontos é muita coisa. A situação do Grêmio está difícil. E as cenas que vimos hoje no estádio do Grêmio, na Arena do Grêmio, pode ter consequências que pode tirar mando de jogo do Grêmio. Não, pode tirar, não. Vai tirar mando de campo do Grêmio. O Grêmio vai jogar com sem torcida. Já é difícil com torcida, na situação que está, que parece que o time grande, com a camisa pesada, parece que quando entra ali no atoleiro, fica mais difícil sair. Imagina sem torcida. Rapaz. Provavelmente, não. Com certeza o STJD, os clubes que lutam contra o Grêmio para não cair, vão entrar no STJD para ter uma punição exemplar. Os torcedores, em vez de ajudar, acabam atrapalhando. Foi cenas lamentáveis, né? Já está acostumado a ver. Outros clubes, quando caiu, também aconteceu a mesma coisa. Cruzeiro foi assim. Pass foi assim. Botafogo no primeiro rebaixamento foi assim. Até de Paranaense. O próprio Internacional adversário do Grêmio. O Grêmio, em 2004, foi assim. 91, não lembro muito bem. Não lembro muito bem quando ganhou com 91, mas é um roteiro conhecido. Roteiro conhecido. E passa muito pela diretoria do Grêmio, que essa coisa de ficar tentando disputar, rivalizar com outros clubes fora do Rio Grande do Sul, por títulos, né? O Grêmio é um time que está sempre ganhando uma coisa aqui, outra ali, mas tem que se preocupar sempre em montar um elenco de acordo com o seu faturamento e não apostar em jogadores veteranos. Apostou muito em jogador veterano. Rafinha, Douglas Costa, Diego Souza, Jeromel, Kahneman, são jogadores veteranos. A molecada pede passagem e com grandes jogadores de nome, assim, fica difícil de entrar. E treinador não sustenta. Não tem como. É igual na pelada mesmo quando você joga na várzea. Você é mais antigo de casa, cara. Você é um cara mais veterano, a molecada não consegue achar espaço. E cabia a diretoria não ter contatado esses medalhões. Mais atrapalha do que ajuda nesses casos. É muito bom sempre você ter um time, né, mesclando juventude com experiência. Mas muita experiência no campeonato de 38 rodadas acaba atrapalhando, porque o físico, hoje em dia, no futebol de hoje em dia, conta muito. E é um roteiro conhecido. É isso aí. Um abraço, fique com Deus. Comentem aí se vocês acham que o Grêmio vai cair ou se vai escapar. Eu disse que os adversários, os próximos adversários, na verdade, os próximos, todos os adversários dos 11 jogos do Grêmio, são casca-grossa. O Grêmio está a 7 pontos para sair da zona de abaixamento. É muita coisa, faltando poucos jogos e jogos difíceis. É isso aí. Um abraço. Se inscrevam no canal e tamo junto. Se inscrevam no canal e tamo junto.